Ela passou! Olhou! Sorriu! Mas de cara não vinha! Nem é Nem é Olhou Parou Sorriu nem é rio Mas de cara não viu Que vai ser Lilão Ôh! Ôh! Três, dois, três, 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 cinco Você viu o clínico E o próximo vai seiosa sua alma Meu mano, eu não te vim Quando eu rimo esse Fica com calma, tá ligado por que que eu faço? Uma rima boa sempre com disciplina Procurar um trio neste vídeo é a mesma vida que procurar sua rima Depois dessa você cai, e você vai lá pra baixo Mamãe você se distrai, é por isso que fica mais fácil Sabe por que que eu sou inteiro, e na rima não sou trapaceiro Não pode demais, cantava na sua carreira que você fez o ano inteiro Muito fácil, musicalidade, agilidade Eu vim pra fazer na minha cidade E mostrar todas as minhas habilidades Eu te sinto na atividade E eu te mostra longe tudo Só pra mostrar que não passa palavra em cima do top 70 Mano, eu sou rude no kit e eu vim pra morder Tipo um pitbull, você não vai ver Não é um problema pra tu resolver Não vamos ver, caralho Fica bom, fica bom Fica bom, fica bom Fica bom, fica bom E aí? Essa é a história do ano que te chamava Essa é a história do ano que te chamava Essa é a história do ano que te chamava Não é da disciplina, não vou passar porracha Cês já tão ouvindo o ditado da minha Quem procura me arruma, quem procura raça Mas, ainda vou ter que te falar Fala da minha carreira Minha carreira é puxa Só que de verdade, mano, é tudo tua Igual com o disciplino que eu fiz toda tua Pula Quer falar que vai matar a minha carreira Que eu fiz de um ano sem os pés Você mata minha carreira que eu fiz de um ano Que tem um ano de sábio, eu aço a sua cena Essa é a minha vida Essa é a minha briga Eu tô falando Cê falou Que é um truque de mágica É isso que Eu tô escutando O mágico Começou aí Eu trouxe um pouco do mágico Um pouco do sítio Um pouco do tétis Eu sou a nova geração 3, 2, 1 Vem mais a liga! 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 Eu sou da nova geração, tá ligado a roubado! Toda vez que eu falo que é um vinte burro, será meu aliado! É um vinte que me trela, é um peço aleijado! Esse é um vinte que me trela, é um peço aleijado! Esse é um vinte que me trela, com as pretas da fiado! É um vinte que me trela, é um vinte que me trela! É um vinte que me trela, é um vinte que me trela! Tá ligado na rua, uma fortuna, essa porra que eu acho que não é! É pitbull! Lá, lá, que que é o teu passando! Lá, é pitbull! Vai se a mania, dá um minxeta! Pitbull, para da palacinha! Cê não é pitbull, na verdade você é um sequela! Pitbull, Felipe Neto, hoje eu quero a sua bandeira! Eu não esqueci, mas eu fiz nada, papo! Eu só sei que eu faço o meu freestyle! Não fiz nas contas, eu fiz o meu flow! Vidzim, que perdeu para mim! No meio do caminho, eu matei o vidzim! E depois eu posso gravar um videozinho! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Eu não quero deixar isso aí! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Conta-me, de mais em três! Três, dois, um! Vem, vem, vem! Sim, sim! São dez anos de vip-hop! Dançamos sem três fonte! São dez anos policiando a mente da rapaziada! E também fugindo do apoco! Mas não tem problema! Que eu tô fazendo! Cê tá ligado? Por isso que na rima eu tô manchando! Late, late quanto ele tá passando! Cabeça cê bate, bate, porque essa eu tô doidado! E não já era! Você trocou na batalha, não esperava guerra! Sabe por que que eu já te amasso? É porque eu tô fazendo a rima e essa ponta sem abraço! Mas sabe por que que eu posso arrancar o maço? Cê tá minhão de pés, caminhando que descalço! Não tem problema! Não inclua! A verdade padece! E é a luz da lua! Sabe por que que eu não desisto? Cê é pum pum! Eu não vou desistir! Isso da batalha! Um filho de algum! Mas tá ligado por quê? Não se esqueça! Beija esse palco enquanto eu mato cabeça! Vai lhe pra batalha! Um filho de uma linda batalha! É o quê? Terceiro! 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 E vai, vai! Ó! Pera aí! E aí? Foi mais alto do que o outro teve irmãos fazendo ou não? Quem que é terceiro grita? Vamos ver! Quem não quer levantar a mão? Vamos ser democráticos, né? É isso mesmo! Vamos de votação, né? Vamos! Votação então! Por ordem de quem terminou! Aqui ó! Do lado da lei! Muito barulho! Vamos pra cima! Para cima! De 20! Diferentemente aqui do meu ladinho! Muito barulho! Vamos pra cima! Para cima! De Jota! Computado! Por vocês, Jota! Correto? Jornalzinho! 3! rs! 2! 1! ierenada. TrDS! которое inteiro, vence à poste de voto. Tres! 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 Me acompanha no City! Que vocês queiram? Tres! 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 Pítica! 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 Levanta a mão! Fica pensando na porta! O piju levanta também! Quando eu já estou eu ensino! Vai ensino! Eu gosto desse! Eu gosto desse! É isso que acontece aqui é não? Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Eu pergunto uma só! Mas do que acontece aqui O que acontece aqui O que aconteceu aqui? Então abraça caralho, então... O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? É a diferença pra quem fez isso? Vamos soltar, vem e vai dizer! Minha caminhada com o meu que distalte Se não se quiser expõe o que você falando Então vou tirar o meu teclas Pra fazer despalte Igual à fita do que você consultou Eu vou fazer despalte Eu tirei o meu tênis, sabe porquê? Que honra que dizer, eu tirei o meu tênis Ele é muito bonito, mas eu vou ter pisado em um jeito igual você Então eu vou ter que tirar, sentado em plato humano Eu sou a cabeça 10, sentado em tubo Homem na estrada, foi tentar mais claro E não o final do cheiro, e eu não falo Homem na estrada, sentado em blanco Mano a mesma coisa, não tenho de menor dinheiro Eu sou menino, parecido com esse puxão Mas a jada é louca pra todo mundo Independente se você é o primeiro ou é o segundo Sabe porquê? Hoje eu te falar Aí sabe porquê? Eu tenho que ir pra um dia te secar lá Não sei se você pega referência Mas eu menti, o presidente, a campo de resistência Ele tira o tênis, meu marido tá semelho Com a unha nesse fracas que já rima dentro dele Eu não sei o que você tá falando Tá lento na base, sigo demonstrando Tá ligado no ano que você é comum Só dá em cima e se clare, caralho Assim é subiu a um E se quiserus, se vê porquê? Vai, 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 vai Vai, 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 vai E pra gente E mais de que? Tu, 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 tu Quero importar aos pés Demando um sonho Importar aos pés É o que todo mundo 着pa o paralelo Com estoura O sábado que não defesma Foi interesse o aluno Não sei, mano É só rimar, não venha me encostando Tá ligado que a poupela de lá Eu que sou o pitbull, mas você vai ficar com prata Você tá com prata, na verdade é tiro Não, se eu não passa, ei, que vacilo Me encosta em mim, você é uma bosta Já vira aquele meme de descosta, de descosta De descosta, de descosta Não encosto nele, pois de rime ele não gosta Sabe por quê? Você é o nosso cheiro Eu disse MC, essa turma é seu gringo Eu era mais grato de seus amigos Você é um fusão, conheço o que eu falava Polite meu irmão, já quer escosta Na verdade eu tiro o fono Você é o pior, o tempo é o esforço Mas ele que falava no segundo round de amigo E com essas vidas, aí eu não entendo Você vai no grau no fim, com a luz e sim Eu fiz sozinho, me dá 100% de mim Ai, 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 ai Ai, ai, ui, ai, 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 ai Quem, quem? ErickH�� Vai, Ciara Vota consciente, vota com o seu coração Vota com tudo que você tiver ai, mano Vamos lá pra esse momento de votação, certo? Por ordem de quem terminou Que tá aqui do meu lado Eu quero barulho e mão pra cima Para as vidas do Vidi, Z Computadme Cont Blade Eu quero o Manu e o mão pra cima, para cima de Jota! Vamos lá! Jota! BTC! Aí, vamos puxar a mão, né mano? Vai ter que ser o jeito. Ó, vai levantar uma única mão e segurar. Os MCs eu vou pedir pra vocês olharem e ver se a gente tá vendo a maneira correta, que ainda não vai contar a mão. Vamos na maioria das mãos levantadas, tá correto? Levanta uma mão e segura para as rimas de Jota. Uma mão e segura, pode segurar alto, uma mão só. Dá uma olhada aí, ó, aqui na frente, lá no meio, lá atrás. Deu pra dar uma olhada aí? Viram? Pode abaixar. Agora levanta a mão, uma mão e segura para as rimas do Vigizinho. Uma mão e segura para a Vigizinho. Puta que clareza. Mano, pra mim dá mais... Me clareza também. E aí MCs, ó, ó. Tem aqui no meio. Tem todo lugar, Vigizinho lá em cima, ó. Cês querem arriscar uma pautagem? A gente tem que resolver aqui primeiro. Tem que resolver primeiro em vocês. Preciso pra vocês dar mais Vigizinho? Não? Tô com a mão na pautagem. Segura pra Vigizinho. Levanta a mão e segura pra Vigizinho. Eu vou me contando aqui na lateral, ó. Um, dois, três, sete e quinze, cento e dezesseis mãos pra Vigizinho. Caralho! Puta que... Caralho, quanta gente, que felicidade. Cento e dezesseis é o seu. Levanta a mão, uma mão e segura para as rimas do Jota. Levanta a mão e segura para Jota. Vou começar desse lado aqui. Um, dois, três, quatro, cinquenta e cinco Jota. Ok? Por vocês, Vigizinho. Certo? Jurados em três, dois, um. Vigizinho na próxima fase. Quanto barulho pro Jota? Vai barulho aí, família! Vai barulho! Vigizinho na próxima fase.